Meninas, cá está a calça flare azul marinho, ela tem essas nervuras largas, toda essa coleção, lancei cinco cores dessa calça, tanto com a perna flare quanto reta, para dar mais opções para vocês, e olhem que charme essa combinação do vermelho com azul marinho. Que elegante, essa blusa já é um modelo que eu já trabalho, ela tem esse bordado na gola, tem nervuras também no colo, no ombro, melhor dizendo, dá para ver melhor, pronto, deu para ver, nervuras aqui no ombro e nas costas também, Nas fotos dá para ver melhor, aqui é mais para vocês verem a composição, né, e como fica bem vestido, olha que lindo, gente, a calça flare é maravilhosa, é incrível, né, o quanto que ela alonga. Amo calça flare e reta, porque tudo tem seu momento, né, a calça reta você pode colocar com uma sapatilha e ficar bem confortável, e a calça reta, tá, e a calça flare, você põe um salto, aumenta alguns centímetros, dá mais imponência, Por isso que lanço a cada coleção, a opção tanto flare quanto reta, por conta dessa utilidade, né, como é bom você ter as duas opções.